Olá, eu sou Matheus Melo e esse daqui é o Tropicalismo Selvagem. Eu tenho esse canal aqui para estimular e incentivar a música brasileira. Eu quero ligar as pessoas que gostam de escutar música brasileira, quero conhecer um pouquinho mais, com os artistas que a gente tem por aí. E que muitas vezes a gente não conhece porque a gente não chega até eles, sabe? Então, a ideia é criar uma ponte entre os artistas e as músicas que eles fazem, com as pessoas que querem escutar aquilo. Basicamente é isso a ideia do meu canal e eu faço lives semanais toda quinta-feira, 18 horas, até eu mudar de ideia, até eu colocar mais algum dia. E eu queria agradecer muito essa oportunidade e querer pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no meu canal e ficar sabendo quando eu estou fazendo live. Valeu, um grande beijo.